Poc Vida Louca, Vida Louca, Poc Vida Louca, tudo que o mundo tem, Poc Vida Louca, Vida Louca Poc Vida Louca, Vida Louca, Vida Louca É o nome do banheiro que vocês querem ver Sangue Tranquilão, mal viagem Hoje na Escócia você leva sua bagagem Mas eu vou te abaixar porque você é malé O teu papo é sempre torto igual as águas do banheiro Igual as águas do banheiro Só que no vagão você pediu minha fé Qual é, mano? Na moral Tu é a talha A de Cunadinha é a melhor, ela trabalha Eu peço a sua fé porque tu é amiga minha Tu perde minha dima ainda, perde minha caixinha Qual é? Pega meu fã Pega ingresso de papão do meu show Na moral, fui roubada mas eu passo a visão A caixinha que tá aqui é a porra do meu irmão Qual foi, mano? Na moral, sem caroa, a caixinha tá na tua mochila Porque tu não me emprestou Eu tô roubada e me comprou, então eu acho que é a história Hoje eu te roubo a porra da tua vitória Você tá de verdade, é de linda e é de glória Pô, o time que muda a tua trajetória Na moral, eu achava que eu era sua irmã Não, não, rouba aquela que nasceu pra ser campeã Dá licença Ai Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não G связ Com Hammann A questão que faz milhas Tá bom, mandou do lado esquerdo até o gírio, para isso apaguei a chocopão, gírio, família! De 1 a 0, só para que de Artuzé! Paranense, vinte e nove! Paranense, vinte e nove! Eu travei, mas mantenho meia silência Faço hip-hop e eu tenho experiência Aí amigo, você é decadência Mostra a família tomando de referência Pra fazer hip-hop, tem que ser o R.I.A.P E a tal experiência, tu volta pro RPG Valeu, isso aqui é combate Coisa que só ganha quem tem rima de verdade Pra fazer hip-hop, você vive num pesadelo Pra fazer hip-hop, primeiro tem que vivi-lo Me dá licença amigo Eu sou presbido, eu sou hip-hop e é isso que eu digo Eu vivo hip-hop, mas não vivo pra falar O 3x4 não é de dentro, mas virou o avatar E aí, dominado por quem sei lá Que dominado melhor, abrado pra ganhar Tu não vive de hip-hop, mas essa rima conspira Você é o gênio, sempre vive de mentira, né? Não, mano, na moral é complicado Tu era amigo, mas eu te deixei de lado Tu era amigo, era bom, eu era ruim Falou no som, a mentira que eu falei Era a palavra que tu tem bom É com esse dom, maneiro, é com esse dom que eu tô fazendo meu dinheiro Falou, mano, na moral, é a vida Rio, na moral, tu não dá a minha comida Tudo certo, nós não contamos fofoca Dinheiro é maravilhinho, eu já passei dessa onda Ô, eu tô tranquilo, você não ganha, você ronca Mas eu passo no tempo tipo jogo de roda Na moral, cresce e aparece Eu não sou alienado com grana, você não cresce Dá licença meu amigo, é um prazer Só que grana é uma coisa que eu vou fazer Eu tô gigante, grande, em argumento Se a grana não pede, só que serve investimento Mas eu tô no culão, não rima em sacanagem Mas agora fica aqui que eu tiver, aí paga passagem É isso, eu tô ouvindo a irmã dos MC, mano Gritando pra um, grita pro outro Do lado esquerdo, eu tenho o gine Para o sapaquete, eu tenho o gine, família Tá bom Mas do lado direito, eu tenho o gine, sulate Para o sapaquete, eu tenho o gine, sulate, família Tá bom Criado, família Sulate Gine Gine pra próxima Paz